Depois eu falo mais, porque agora... Deixa eu ver se é Baron Tchek ou não, calma. Não, não é Baron Tchek, vamos começar direto agora na Final Destination. O Lank e o Lukito, eles gostam de começar com essa... Com esse esquema de... O Charizard na frente, dando frame throw, e o Lukito atrás, campeã andando por game throw. Mas o Fox, com a mobilidade dele, conseguiu passar, já quebrou essa estratégia. Quase quebrou o cheio de Charizard. O que eu acho muito interessante... O que eu tô achando muito interessante da roupa do Lukito e do Lanko. É que eles conhecem muito o Char um do outro. Olha isso, mano. Eles... Eles pegam umas conversões do som, mano. Direitinho, mano. É... E é bom esse aqui, porque o down throw do Neza é um throw que eu faria muito, mano. Então, tipo... Tá brilhante, cara. Eles confirmam muita coisa de throw e eles levantam dano muito rápido, cara. Olha isso! Ele acertou lá em cima, velho. Como assim aí o back throw do Neza vai matar bem cedo? Matou cansado, matou ali no meio da fase, eu acho. Foi um bom string do... Um bom caminho do Ultimate Verde, quase acertou o back air no 7-string. Eu acho muito interessante ver assim uma dupla da Numa de Sert, um personagem que é considerado ruim e acente do Charizard, que mostra como o metagame de doubles é completamente diferente na metagame de singles, sabe? Sim. E você não espera uma... Uma dupla de Neza e Charizard da up air, assim. Sim. Mas eles fazem dar certo, cara. Ah, ele errou ali o back air. Acho que era um up air, assim. O back throw vai matar o Fox, que é bem leve. Boa. É, o down throw do Neza não é tão bom em doubles, porque ele demora muito. Ele é parecido... Ele é parecido, sei lá, um throw do Bowser, ou um throw do Bowser. Esse tipo de throw assim que tem muita animação. Ah, errou ali o Eterno. Tem muita animação que dá pra fazer o que o Zack fez, que foi pra me dar um nobsmash ali. E cortar o throw e matar o Lockheed, então tem que tomar cuidado dessas coisas. É, por enquanto, a vantagem tá no time azul. Eles tão com um stock a mais, quase tirando a segunda do Yoshi. Vai tirar agora, com certeza. Então, duas stocks a mais, agora eles tão mantendo essa... Essa... Como eles tão jogando até o momento, que eles tão dominando bastante as partidas, De sete centenas inteiras, na verdade. Ah, errou ali. O F-Tilt. Nossa! Eu acho que o Tito deveria ter tentado mais aquele back air, que é matar o Zack. Ele ia deixar o Yoshi numa situação impossível, eu acho. Então, o throw vai dar bastante damage. Não mata ainda. E o Rupert vai matar. Com 120% quase de Raid, com certeza mata o Fox da altura do chão a 90%. Ah, ele levou o Punish ali no throw do Yoshi. É, e o problema pro Yoshi agora, é que ele tem que tirar quatro stocks sem perder uma. E o Lukito, o Lamp, honestamente, eles não tem que fazer absolutamente nada. É, por isso que eu queria falar, é que essa imagem que a gente ficou com uma chão de série com o Charizard ali. Eles podem usar isso pra ir pra ver. E o Yoshi não tá com paz. É, eles tão jogando certinho. É, tipo, eu sei que eu comecei a desesperar. Que o power é que eu não falto nessa boca, né? Eles começam de throw, Charizard, qualquer coisa. Acho que ele tem que ter um putstool ali. De serizado de qualquer coisa. É, o... a... eu acho que... É interessante em Lukla ficar nessa situação, assim... Ah, mentira. Pra ficar nessa situação, assim, dá pra usar o... Agora eles tão fazendo sofrer. Eles não querem ganhar a partida, eles querem ganhar o desrespeito. É bom você utilizar esse tempo pra falar com a sua bruta, assim, pra não tá mais calmo, tentar aconchegar alguma coisa. Nossa, o Yoshi já tirou 12 stocks. Só que tem aquela questão que os dois estavam em 1%, agora os dois tão a 0%. Mas, tipo... Se ele conseguisse, isso vai ser um dos maiores combats que eu já vi, assim, honestamente. Aí, ele... Fez a shield pressure ali com o Nair. O Yoshi pra vir um com tá safe, com a sombra pressure. Escrevendo algum erro. E pra acertar um Nair, um up tilt, ele tem troll e agora acabou. Mas jogou muito bem o Yoshi nesse final. Conseguiu ainda tirar 12 stops do... O que eu acho, que... Que faltou um pouco na dupla do Giussack com o Yoshi, foi... Eu não sei, focar o Lukito eu acho que parece uma opção boa Eles não estão fazendo isso É o Lukito que prepara os jogados Sim Tirando o back-throw É, tirando o back-throw que ele não tem que fazer Talvez eles estejam tentando uma mudança de personagem E tá tendo coaching do Stormbringer E a gente vai esperando aí Já decidiram eu acho Agora sim vai começar a segunda partida Na Battlefield que é uma fase bem Assim Acho que eu não oujo dizer que é bom pra tantos personagens que estão na tela Vamos lá De novo a fase da partida Mais favorecida, mais favorável Eu acho que o Stormbringer Eu acho que ele salvou Eu acho que ele salvou Só brincar com essa medida Só brincar com essa medida né mano Os caras estão ajudando muito Mas String de Fer O Stormbringer Levou o Zizek lá pra baixo E Magnet Hands agora conseguiu salvar E aí É 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 Tipo, mas Não tem nada a ver com o time O que aconteceu é que o controle do Zizek Começou a puxar pro lado É Pra direita Por isso que ele se matou lá Só que Tem Eu acho que eles vão continuar a partida Porque Enfim Não tem nada a ver com isso É o clássico de Take-Dose, eu aceitaria também Ainda mais que, acho que isso é sempre... Parte final? Não é, parte final Não, isso é Winner's Series Não, não dá Aí Winner's Finals, por favor Então, isso é Winner's Finals Ah, o Zezek tentou dar um pé, desafio Por que que tentou ter ali? Por que que tem uma Winner's Series? Quanto é melhor de 5? Tchau.